Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê, eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se ele é aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê, eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se ele é aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, 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 guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, 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 o combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, 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 eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se ele é aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, 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 eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se ele é aí e eu amando você E eu amando você E eu amando você Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será, né? Valeu, você machucou, era demais, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer o seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasci Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de altar eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Dois amores Em nome da SS Produções Alô, Sandro Senna Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasci Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de altar eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Eu sei Eu sei Eu sei Essa é a nossa rocha Pra comer água, pra se apaixonar Dois amores falando de amor Difícil ficar com alguém Se não tiro você da cabeça Mesmo tentando te esquecer Tudo me faz lembrar você Cada canto do apê ficou seu cheiro O teu perfume emprego no travesseiro Saudade, fico nos lições Lembro teu sorriso e a tua voz Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Pra esse coração Que é apaixonado por você E se eu ficar com alguém Se não tiro você da cabeça Mesmo tentando te esquecer Tudo me faz lembrar você Cada canto do apê ficou seu cheiro O teu perfume emprego no travesseiro Saudade, fico nos lições Lembro teu sorriso e a tua voz Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Sabe como a gente termina o relacionamento E sente um nível Já passei por isso Sabe quando a gente mete louco Na cidade de Samoé Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já polei ladros pela cidade Mas ela paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém no nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi balde Saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Saiba que pra te buscar ainda não é tarde Arrocha churrasco amigos Arrocha Bora Eu já morri ladros pela cidade Mas não vai pagar minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém no nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi balde Saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E você sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Sabe que pra te buscar ainda não é tarde Uma beij immer Ai balde É do balde de moda É amor Isso daqui vai pra aquelas pessoas Que colocam o outro à frente de tudo E o recado que a gente dá é Se ama e prevista Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma, zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem ver mais graça na vida Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro já virou rotina É nisso que dá, se entregar Tem muita idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminho desse cara Quando você veste seu melhor sorriso Até a lua inveja o seu brilho Até a lua inveja o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Isso aqui é dois amores Aqui até quem não tá sofrendo sofre Tá com zero de autoestima Nem ver mais graça na vida Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro já virou rotina É nisso que dá, se entregar Tem muita idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando você veste seu melhor sorriso Até a lua inveja o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando você veste seu melhor sorriso Até a lua inveja o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Dois amores No arrocha churrasco e amigos Solta o pitch E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Vem calar com o sede Os sinais não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Vem calar com o sede Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Vem calar com o sede Os sinais não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Vem calar com o sede Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Arrocha, churrasco, amigo Arrocha Essa aqui é pra sofrer, venha Ela partiu Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber pra esquecer Que me deixou Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Você é dois amores Arrocha, churrasco e amigos Venha Ricardo no sax Ela partiu Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber pra esquecer Quem me deixou Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois E só dois amores Beijo de língua já não sei mais o que é Beijo de língua já não sei mais o que é Por essas e outras o clima gelou Complicando a nova bag sem espacela E a gente não estreou Amor cancelado A gente tá vivendo A gente tá vivendo juntos Tchau 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 Mal, 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 mal Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova, paguei seis parcela E a gente estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Pra dizer um tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Você me beija e depois vai embora Me diz adeus, mas volta em meia hora E o meu coração Não sabe se fica no peito ou na sua mão E o pior é que eu gosto Prefiri odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada De quem quer me bagunçar E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar A cara pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar A cara pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera E o pior é que eu gosto Prefiri odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada De quem quer me bagunçar E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar A cara pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar A cara pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Dois amores Aguenta coração Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Hoje eu nasci pra você E você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Ando embora essa tristeza Essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que está passando Você está passando também E a chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Hoje eu nasci pra você Hoje eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Ando embora essa tristeza Essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Está viva em nosso peito E tudo que estou passando também